My body often Your love in me I'm so sad Vem se rolar Vamo que vamo Vamo que vamo 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 Piranha, tira o olho do Stallone Santos que ele é só meza Deixa lá lá, vamos que vamos, vamos que vamos Stallone é o meu, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom R.T. vai passar, vai passar, vai passar R.T. vai passar Vai passar, vai passar Pem, mas pode ver aqui pra fora Aqui pra fora Aqui pra fora Aqui pra fora R.T. vai passar